Bem-vindos, abençoados, que alegria, pérola da graça, o tema desta pérola da graça é a vinda do Senhor. Senhor, antes de lermos o texto, deixa eu dizer uma coisa para vocês, existe um abençoado aí, um canal no Youtube, que afirmou com todas as letras, que Jesus iria arrebatar a igreja, dia 8 de abril, já estamos no dia 9, você está vendo esta gravação no dia 9, a não ser que eu estou aqui sozinho e vocês estão no céu ouvindo esta palavra. Meu amado, por que é que as pessoas insistem neste engano, nesta ilusão futurista, neste engano doutrinário, de que Jesus vai voltar, vai arrebatar, olha a peste bubônica, olha a peste, não sei quantas pestes, a cada situação. Por que é que então eles que insistem e dão, vocês devem conhecer, eu não vou dizer nome de canal, nem o nome da pessoa, porque eu não estou contra a pessoa, não estou contra nada disso, só que as pessoas ficam presas a essa falsa esperança. E depois eles ficam mandando para mim, no meu WhatsApp, sobrecarregando aqui, entendeu? Perguntando, mas o que aconteceu, ele não veio, mais um, mais um erro. Todos os erros vão acontecer, dessas pessoas que falam, ele vai vir hoje, vai vir em dezembro, vai vir em fevereiro, é a videira que está florescendo, é o tempo da tribulação, é 2021, é 2022. Meu amado, deixe-lhe dizer uma coisa, quem prometeu voltar, foi o filho do homem, Jesus de Nazaré, e ele viria para julgar o seu povo, Israel. O Cristo ressuscitado, é a manifestação para a igreja, dos gentios, que somos nós. Não há julgamento para a igreja, a igreja foi absorvida, nas palavras de Paulo, a igreja foi justificada pela graça, pelo favor e merecido. Não fizemos nada por merecer, e ele disse, vocês estão justificados. Sobre a vida de vocês, não há nenhuma condenação. Mas as pessoas se apegam, a passagens da Bíblia, que já teve o seu cumprimento profético. Daqui, a única coisa que observamos, são os ensinos doutrinários, que foram revelados a Paulo. João, na ilha de Pátio, nos chamou de Evangelho Eterno. Então, o Evangelho Eterno, é que tem que ser pregado e vivido. Não há lei, não há lei. Já disse no outro vídeo, nos dias de Paulo, nos meus dias, e daqui a 100, 200, 300, direto. Não existe isso, não existe dogma, não existe ordenança, tudo isso foi cancelado. E as demais coisas da Bíblia, devem ser observadas, como ensino, para ver como aquele povo vivia, como eles erraram, tropeçaram. Então, a igreja atual, se alimenta da ignorância. A igreja tradicional, não se alimenta da verdade de Deus. Porque a verdade de Deus, não gera liberdade para as pessoas. E eles precisam fomentar o engano, para botar medo. A igreja tradicional, trabalha em cima do medo e do pânico. Assim como está a notícia atual aí do vírus. As pessoas estão com medo, medo de sair à rua, medo de abraçar o marido. A mulher já não quer beijar o velho, já há muitos anos. Aí já arrumou desculpa agora do coronavírus. Ela não usa nenhuma máscara, já bota um travesseiro assim, na frente, que é para não ver o velho. Abençoados, deixa eu lhe dizer uma coisa com sinceridade. Jesus, o filho do homem, já voltou. Ele não vai voltar mais. Esse entendimento, não entra na mente do legalista. Não entra na mente daquelas pessoas que empurram as passagens, as profecias. Da Bíblia, para a frente. E ficam empurrando, 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 empurrando. E deixam de viver a essência do Evangelho. Se eles têm convicção, igual esse abençoado aí, que disse, Iau! Quem? Iau! Disse para você que ele ia vir dia 8 de abril? Iau mentiu, meu amado. Já que você tinha certeza que ia vir dia 8 de abril? Por que você não deu o seu carro, o seu dinheiro? A sua casa para as pessoas, para os pobres? Por que você não deu? Meu amado, Triste e lamentável são as pessoas que seguem esse tipo de profeta. Que não são, são chamados de profeta. Porque disse que Iau ia vir dia 8. Já estamos no dia 9. Vamos ler. Irmãos. Epístola de Paulo. A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler bem devagar. Eu nem vou ler daquele meu jeito não. Saramandaia no tamanco, tá? Vou ler bem devagarzinho. Gol padre. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo de número 1. Irmãos. No que diz respeito a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses. Isto é uma doutrina? Não. É uma conversa de Paulo com os Tessalonicenses. Há uma doutrina aqui para ser aplicada à igreja atual? Não. Paulo está se dirigindo à igreja do Brasil? Não. Tem alguma doutrina aqui que pode ser considerada eterna? Não. Então ele está tendo uma conversa com algumas pessoas. Essas pessoas estão em quarentena? Também não. Estão no Brasil? Não. Quem eram esses irmãos de Tessalônica? Eles falam tanto de hermenêutica. Eles falam tanto de ex-exégio. Aprendi, viu doutor? Viu? Mas o que eles apresentam é hereségio. será que Paulo quando escreveu aqui irmãos no ano 53 da escrita desta carta poderia imaginar que eu estaria aqui lendo esta carta claro que não, Paulo não era vidente Paulo era pregador do evangelho não era vidente eis que Deus me mostram um negão lá no Sarapuí, ele é meu irmão como? Paulo está falando com os irmãos da Tessalônica então o evento era para aqueles dias lá na Tessalônica havia um burburinho havia um frenesi de que o filho do homem iria voltar a carta escrita no ano 53 e o filho do homem Jesus de Nazaré morreu no ano 33 estavam dentro daquele evento o acontecimento a cada esquina a promessa do juízo estava sendo falado por quê? porque o filho do homem prometeu que iria vir nessa geração aí que Paulo está escrevendo a expectativa era muito grande então vinha um e dizia olha a vinda do Senhor já aconteceu aí vinha outro e dizia vai demorar e este burburinho chegou na cidade de Tessalônica e Paulo então está falando com eles tanto é que Paulo se inclui nela porque para Paulo ele iria estar vivo nesse acontecimento só que foi decapitado em Roma ah mas isso não está escrito na Bíblia e é você só crê se você lê porque pai a história para você não conta então Paulo não morreu decapitado porque não está escrito então Pedro não morreu de cabeça para baixo porque não está escrito as pessoas ignoram o fato histórico não porque não está escrito aqui porque meu amado fica de quarentena fica faz isso não não ignora a história então ele diz aqui irmãos no que diz respeito a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo então Paulo estava falando com os irmãos na Tessalônica não está falando comigo isto não é uma doutrina para ser aplicada o que nós observamos de Paulo é a doutrina que ele prega pregava eu não observo a forma em que Paulo andava Paulo vestia avental ia lá a gente segue Paulo usa avental também olha só Paulo não casou e eu também não vou casar não estou na graça hein negão hein negão você não casou não negão pode parar cara ouve ouve deixe-se libertar sai dessas amarras para com essa paranoia permita-se crescer na graça e no conhecimento para com essa coisa louca entenda daqui o que nós temos que extrair é a sã doutrina não são os acontecimentos para aquele dia não é a cultura entende a paranoia as pessoas se pegam num texto de Paulo que ele escreveu aos corintios e disse o homem a mulher está presa o homem enquanto ele viver mas isto era um evento para a cidade dos corintos e fazem disto uma doutrina ferrenha e o marido bate na mulher e usa o versículo e o marido trai a mulher com homossexual individual a mulher descobre mas ela está na igreja e porque ele dá dinheiro na igreja o pastor diz não está escrito está escrito para quem é doutrina casamento não é doutrina casamento é algo individual cada um tem o seu se fosse doutrina o teu casamento seria igual o meu esse igual dele esse igual dele esse igual dele para com essa paranoia de pegar uma passagem dentro de um contexto cultural de um contexto social para uma determinada cidade escrita por Paulo e fazer disso uma doutrina de prisão pessoas que tiveram casamento dentro de uma profecia era carne deu errado e vivem até hoje sozinhos aí mas vamos ali a vinda do senhor então Paulo está escrevendo isso no ano 53 para os seus ouvintes Paulo não está escrevendo isso aqui e dizendo assim é ele vai demorar a vir nós estamos no ano 53 do primeiro século não é 1953 irmão não adianta ligar para cá amanhã que eu ponho você com chikungunha com tudo chikungunha não qual é o negócio agora coronas do covid o ano aqui é 53 da era cristã você acha mesmo que Paulo está escrevendo isso dizendo vou escrever isso aqui para ele vai ele vai demorar mais ou menos o que mil novecentos não 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 dois mil não dois mil e vinte as pessoas vão ler e vão se alertar para com isso opa então Paulo diz no versículo de número dois a que não vos demovais da vossa mente de qual mente da minha ou dos tessalonicenses claro você está escrevendo aí você está falando com ele não tem doutrina ali não é um argumento gente aqui tem doutrina aqui ou é um argumento entre Paulo e os tessalonicenses quando tiver doutrina sã doutrina a prática para a igreja aí você diz isto serve também para mim servirá também para quem vier daqui a cem anos mas é um relato de Paulo aos tessalonicenses tem doutrina aqui diga não não eu digo eu digo eu digo então Paulo está tendo uma conversa com os seus ouvintes no ano cinquenta e três capite capite a que não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis quer por espírito quer por palavra quer por epístola como se procedesse de nós supondo ter chegado o dia do senhor pode parar aqui significa que estava vindo acontecendo um burburinho no ano cinquenta e três da primeira era cristã e as pessoas começavam a dizer fake aí Jesus vai voltar Jesus está voltando ele já veio ele já chegou já aconteceu então Paulo disse olha vocês não se perturbam vocês aqui em tessalônica vocês não se perturbam por espírito ficar inquieto por palavra e quer por epístola por alguém que escreveu epístola é uma carta tá doutor ou epístola como se procedesse de nós como se fosse Paulo e os pregadores nós os pregadores daquela época tivessem dizendo chegou o dia do senhor você está entendendo sim ou não sim e olha o que diz o versículo de número 3 ninguém de nenhum modo vos engane vos engane quem nós aqui do brasil ou dentro desta conversa que Paulo está tendo com estessalonicenses com eles lá gente não tem doutrina ali tem tem lei tem graça é uma conversa gente de Paulo com estessalonicenses isto foi uma carta que Paulo escreveu aos tessalonicenses vamos observar quando encontrarmos doutrina não há doutrina aqui é um relato de Paulo com seus ouvintes naquela época ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá isto o que a vinda do senhor correto ou não correto correto porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia só parar aqui anos 53 a apostasia começou no ano 66 na grande tribulação na perseguição pelo império romano a crueldade era tanta em que as pessoas estavam negando a fé esse homem foi decapitado mas não negou a fé ele disse eu combati o bom combate acabei a carreira eu guardei a fé Pedro foi crucificado de cabeça para baixo mas não negou a fé havia também antipas a fiel testemunha havia policarpo havia todos vários pessoas que passaram pela grande tribulação e os outros muitos apostataram da fé deixaram a fé aí ele diz a vinda do senhor disse Paulo no ano 53 não acontecerá sem que primeiro venha apostasia agora leia agora vem o choque de ordem e seja revelado o anticristo mas eles dizem que é anticristo ali está escrito o homem da iniquidade os professores da escola dominical e alguns pregadores de quissuco porque são pregadores de quissuco dizem que é o anticristo mas ali diz que é quem o homem diz que era um homem da iniquidade o filho da perdição será que Paulo quando escreve isso aqui estava olhando e dizia já sei este homem será Bill Clinton será será que Paulo olhou para cá e disse já sei este homem vai ser não não aquele do do Wilson Bolt né aquele que Wilson Bolt olha gente é porque eu falei que ia falar de vontade de sair por aqui dando uns terra uns glória uns uns rabanada então Paulo diz olha a vinda do senhor falando com eles não vai acontecer sem que primeiro número um seja venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição aqui tem uma vírgula vamos continuar a conversa o qual olha o homem da iniquidade o filho da perdição diz que o qual o homem se opõe é um diabo opositor é um adjetivo e se levanta contra tudo que se chama deus ou é objeto de culto e diz que o homem da iniquidade o filho da perdição a ponto de se assentar no santuário de deus popara aí doutor aula de ex 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 ora se a carta está sendo escrita no ano 53 aonde era o santuário de deus nessa época aqui na brasil em brasília no brás vai vai no brás no brás ah já sei em belém é isso ora meu irmão ora meu irmão se a epístola está sendo escrita no ano 53 os olhos de paulo está falando com os seus ouvintes aonde era o santuário de deus no momento da escrita não era o templo lá em jerusalém wala a pergunta que eu faço é como é que esse homem vai se manifestar se o santuário hoje sou eu e é você ele vai sentar em mim é é em mim é ruim que homem vai sentar em mim vai me amassar todo vai me estrunchar todo assentar aqui é que o homem da iniquidade entrar dentro do santuário lá em jerusalém o templo lá em israel quem foi este homem que esta palavra se cumpriu dali alguns dias 53 para 70 são 17 anos 17 anos depois dessa escrita o livro história dos hebreus escrito pela CPAD diz que o general Tito filho do imperador Vespasiano entrou dentro do templo saqueou matou a espada derrubou e fez a lenha este era o homem da iniquidade o filho da perdição como é que a igreja tradicional empurra isso aqui para frente dizendo que é o anticristo que é Emmanuel Macron Emmanuel o que? Emmanuel Magrão meu amado não permita isso na tua vida você é uma pessoa inteligente está escrito está estampado aí e ele entrou lá ostentando-se como se fosse o próprio Deus a única coisa que poderíamos trazer dessa passagem para o futuro é essa frase aqui que os pastores se ostentam no santuário deles como se fosse o próprio Deus se pudéssemos aplicar esta passagem para o futuro esta era a frase porque eles são os próprios o próprio Deus exige o dinheiro bota de castigo exclui vão lá no antigo pacto pega uma passagem e diz olha se eu ligar na terra eu ligo no céu e eu vou desligar vocês da convenção de todo mundo agora em dezembro nós vamos consagrar dizem os pastores dizem os que se ostentam com o próprio Deus nós vamos consagrar aquele obreiro fiel e fica aquela disputa aquela carnalidade para quem sentar aqui eles gostam disso igreja cheia cinco mil pessoas e eles sentados aqui com aquela carinha deles amados Jesus não vai voltar a manifestação dizia a respeito àqueles dias a manifestação era para eles no ano 70 o templo caiu e o juízo começou pelo templo Deus usou a espada de Tito o filho da perdição o homem da iniquidade ele entrou dentro do templo e fez o que fez se olharem na história vocês vão descobrir o arco de Tito em comemoração a lenha que aquele homem fez com permissão de Deus a igreja do novo pacto vai sobreviver a tudo a tudo e a todos porque ela não é feita de paredes não é feita de convenção a igreja do novo pacto são vidas cujo o cabeça é Cristo e não há poder paralelo para a igreja de Cristo você recebe diga glória a Deus glória a Deus um beijo um beijo